Seis lojas maçônicas co-irmãs firmaram uma parceria e realizaram na Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo um evento com sessão branca, onde ocorreu uma palestra sobre arqueologia bíblica na terra de Abraão. Veja como foi. Nós vamos falar sobre a arqueologia tendo a Bíblia como centro de referência. Por meio da união de seis lojas maçônicas de São Paulo, a palestra Arqueologia Bíblica na terra de Abraão atraiu muitas pessoas em uma sessão branca na Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo. O evento foi comemorativo em nome da parceria firmada entre as lojas. Foi muito importante juntar as seis lojas com irmãs e foi uma confederização muito bonita como também um ato importante que simboliza a união entre as lojas. Só a união faz a força e é exatamente isso que a gente quer. As lojas estavam um pouquinho dispersas, cada um cuidando dos seus assuntos em particular. Eu acredito que com o trabalho conjunto de todos nós, nós vamos ter muito mais força, tanto espiritual como também de força motriz para fazer trabalhos pela comunidade. Então esse é um momento de união, é um momento de mostrar força, é um momento de mostrar que a gente pode fazer outro tipo de atividades para o bem da comunidade em geral. A maçonaria está presente nisso e faz questão de continuar com esse movimento. Nós conseguimos trazer um palestrante com conhecimento extremamente gigante sobre a arqueologia bíblica, que na verdade tem tudo a ver com a maçonaria. Nós temos o seio da maçonaria ligado com o que foi falado. Então nós conseguimos num único evento linkar um assunto, a arqueologia bíblica, com todas as lojas co-irmãs. O professor e consultor Fausto Morei abordou a arqueologia bíblica de forma clara e dinâmica, tentando não aprofundar em nenhuma religião. Posteriormente, as pessoas puderam fazer perguntas e observações. Fiquei muito satisfeito pelo convite e pelo fato dessa reunião abrigar irmãos de seis diferentes lojas. E a arqueologia nos últimos 50 anos fez muitas descobertas. E é muito importante as pessoas fazerem a conexão destas descobertas com o texto bíblico de forma muito respeitosa. Foi realizada uma honraria ao palestrante como agradecimento de sua presença no evento. Todas as pessoas gostaram do assunto abordado e da forma com que o consultor conduziu a palestra. Gostei muito, achei um assunto muito interessante, essa arqueologia bíblica e a não bíblica. E eu nunca realmente tinha pensado nisso. Eu achei interessante a palestra dele, gostei bastante. E eu vou pesquisar, que até quero falar com ele, porque ele falou do site, eu quero pegar o site para eu pesquisar mais sobre o assunto. Não sou muito boa em entender esse assunto, mas me interessa muito. Obrigado. Obrigado.